Salve, salve galera! Alexandre Lepescoer na área, trazendo para vocês mais um vídeo aqui do canal Pronto do Jogo. Sejam muito bem-vindos ao canal e dando continuidade à nossa série The Legend of Zelda Breath of the Wild. Hoje vamos em busca da Master Sword. É isso mesmo, estou aqui na torre ao lado da floresta. E, enfim, vamos conhecer a floresta Lost Woods pela primeira vez. E vamos tentar pegar a espada. Eu gostaria de registrar um feito aqui. Eu fiz duas Divine Beasts até agora, que são as Feras Divinas. E eu explorei bastante já o jogo. Já abri bastante... Já vi bastante Shrines. Eu explorei mais de 56... Acho que são 57 Shrines no total que eu já fiz. As montanhas acima da Tribo Rito foram de longe as... Nossa, muito difícil aí de se mapear. Como vocês podem ver aqui, o clima está bem... Bem tenso, né? Olha, cheio de corvos aqui. Uma fumaça saindo estranhamente. E aqui... E aqui... Estamos em Lost Woods. Vamos... Eita! Igual Lost Woods de Ocarina of Time... Parece ter um caminho correto para se fazer, né? E vamos em busca da Master Sword. A espada lendária. Quem acredita que seja a única espada do jogo que... Que não estraga, né? Vamos fazer o básico, então. Vamos tentar seguir... Vamos tentar seguir essas... Essas chamas aqui. Que parece fazer... Parece ter alguma lógica, né? Tem alguma outra por aqui? Aquela ali foi de onde eu vim, né? Aqui tem outra. Aqui mais. Olha lá. Tem uma chama ali. Olha, tem uma tocha aqui. Não serve para muita coisa. Olha lá. Não dá para ver muita coisa aqui, né? Dá para ver ali o fundo. Caramba! Está ficando sinistro. O negócio. Nossa! Vou indo aqui. Por enquanto, parece que eu estou no rumo certo. Não saí ainda. Ai, meu Deus. Droga. Estamos perdidos em Lost Woods. Bom, eu pensei que eu tinha saído. Mas, na verdade, não. A gente está em um local diferente aqui agora. Essas árvores estão sinistras, né? Então, vamos continuar seguindo para onde está indo essas pequenas fagulhas de fogo aqui. Vamos ver onde que isso vai dar. Ficou bem o clima dessa Lost Woods aqui. Ficou bem sinistro. Bem sinistro. Gostei da ambientação criada. Essa fumaça. As árvores. Parecendo que você está na época de Halloween lá dos Estados Unidos. Ó. Vamos ver. E mais uma vez. Eu não sei. Parece que eu voltei para o mesmo lugar. Vamos de novo. Vamos ver. Tem umas coisas estranhas aqui. Tem uma árvore bizarra aqui. Será que tem coisas? Não é que tem coisas dentro dessas árvores? O pau. Esse pau é bom pra caramba. Dá uma grana. Só que eu tenho que tomar cuidado para não me perder. Tá. Vamos lá. Ah. Quando dá esse barulho, parece que... Que estranho. Será que eu voltei para o mesmo lugar? Mas eu estou indo nessa direção aqui. Deixa eu subir nessa árvore. Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa. Pior que não dá pra ver nada. Vamos subir nessa árvore grandona aqui. A ver se dá pra ver alguma coisa. Tentar ir um pouquinho mais pra cá. Pra ver. Droga. Perdido de novo. As duas apontam para aquele rumo. O problema é que as agulhas acabam. Se a gente for um pouquinho mais pra cá. Será que tem alguma dica? Escondidas nas árvores e eu não percebo? Não. Rio de mim de novo. Vamos lá. Tem uma árvore passando no meu caminho. Vou passar exatamente atrás dela. Que é o rumo. Contornando ela. Tem outra árvore aqui no meu caminho. Vou passar atrás dela. Voltei para o mesmo lugar. Qual o segredo? Essa árvore é aqui. Tem outra aqui. Tem outra aqui. Rapaz. Tá difícil. Se eu passar... Se eu passar... Ó. Droga. Tem que ter alguma lógica. Qual é a lógica? Qual é a lógica? Qual é a lógica? Então eu vou pra cá. Vou pra cá. Tem duas árvores gigantes aqui. Nenhuma dica. Ó. parece que as nuvens estão soprando pra lá então eu vou pra cá deixa eu ver aqui pra onde que isso está soprando acho que está indo pra pra onde? está indo pra cá agora? parece que está indo pra cá é isso? ó, tem uns animais aqui ó, parece que tem até uma shrine aqui pra onde eu vou parece que está indo pra cá ai droga, será que eu acertei? eu errei errei de novo? o vento mudou de fluxo? não é, continua pra lá tá vamos indo até aqui eu tenho que entender pra que rumo o vento está indo deixa eu ver aqui gostei inteligente só que é meio confuso tem hora que dá a impressão de que ele aquela hora eu acho que eu fui pra cá ó, tem um monte de curvo aqui como que eu entendo as ondinhas do vento está meio complicado de saber pra onde ela está indo será que ele está indo aqui? acho que ele ainda está indo aqui ó agora parece ter mudado o fluxo está pra lá beleza e agora? opa aquilo lá foi de onde eu vim? parece ter parece ter uma uma só tinha duas de onde eu vim vamos tentar seguir pra lá troca nossa perdido em Lost Woods mas assim que é legal se a Master Sword está aqui tem que ter um desafio legal pra guardar ela bom vamos lá tá eu vou tentar chegar até onde eu tinha ido eu acho que é aqui que o vento muda né vai depois dessa árvore caramba tá indo pra cá agora ele está indo pra pra cá meu Deus está difícil de entender pra onde o vento está indo olha ele faz um círculo assim acho que ele está parece que ele está indo pra cá tem uma Shrine agora parece que ele está indo pra cá parece que sim as fagulhas elas estão vindas pra cá opa será um sacanagem mano não pode vamos lá então de novo tá literalmente perdido ai ai meu Deus vamos 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 agora vai tá tá pra cá deixa eu ver pra onde o fluxo está seguindo tá pra cá agora ele mudou pra cá tá tá nesse rumo agora mudou pra cá beleza até aqui eu tinha enxergado e tem esse barulho de Shrine aqui agora ele modificou ele vem pra cá é isso é isso parece que sim só aqui que eu tô ficando na dúvida ó pra onde ele tá indo parece que tá indo lá no passa no meio dessas duas aqui eu vou tentar passar aqui parece que é isso dessa vez passou fluxo pra onde você vai como assim o Link é o dominador do vento lá no Wind Waker e eu apanhando aqui bom parece que ele tá seguindo aqui ainda e o medo de errar tá vamos olha como tá ficando bonito caraca será que a gente passou de Lost Woods olha isso que coisa linda esse cenário aqui já mudou a cor do brilho dele todinho ó o contraste gostei caraca não tô acreditando que eu vou chegar no nosso Tessurro Edmar tem uma coroque forest é bem nossa eu tem uma shrine por aqui será que tá vamos aqui ó olha quem tá aqui caramba a memorável Master Sword mais ou menos na mesma pegada do Link to the Past quando a luz batia lá em cima eles recriaram aquela cena e eu tô com dó de pegar ela cara tá vamos lá então vamos vamos tentar puxar ó eu tô com 14 corações em teoria pra eu conseguir Link você é a nossa última esperança o destino de Hyrule recai sobre você quem é que está aí tentando tirar a espada é você você finalmente decidiu retornar depois de 100 anos eu pensei que não te veria você de novo mesmo a minha paciência tem limites a sua face dá a entender que você não me reconhece eu estive olhando por Hyrule desde os tempos memoráveis muitos me 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 a espada que sela a escuridão somente o cavaleiro escolhido pode retirá-la para derrotar o Kalani Tigeno foi você que segurou essa espada 100 anos atrás mas eu digo a você tenha muito cuidado ela fica aí como um teste para pessoas que possam tentar ter posse dela mas você não pode dizer se é você ou não se você tentar tirar essa espada em um estado fraco você vai perder a sua vida interessante muita sorte para você garoto cara que cena memorável que cena memorável se você espera tirar essa espada desse lugar você deve usar a sua verdadeira força vamos ver se você tem esse poder necessário acho que eu tenho infelizmente graças aos spoilers da internet que eu ouvi que tinha que ter 13 corações aí eita vamos lá eu tenho que segurar né caraca mano ele vai ele me mata cara que interessante vamos lá Link ae garoto um coraçãozinho sobrou caraca aquela musiquinha mano do Link The Past Seu mestre virá até você até esse momento chegar você vai dormir nessa pedra né o que você está planejando fazer depois princesa parece que o meu destino ainda não está finalizado tem alguma coisa que eu posso fazer parece que tem muita força na sua decisão quando ele retornar pode você por favor passar essa mensagem para ele agora então a palavra as palavras tentadas para ele seriam muito melhor nos tonos da sua voz não você acha sim sim o que é legal que a nintendo falou que a maior personagem mais difícil de fazer nesse zelda foi a princesa zelda né a personalidade dela os tons de voz que ela fala as expressões foi mais difícil que o link né eles queriam passar um ar diferente para a personagem cara ficou nossa muito legal ela colocou de volta para esperar que o link retornasse em algum momento para pegar a espada que cena cara que cena isso é uma lembrança né nossa muito legal o que você viu agora aconteceu 100 anos atrás depois que você se separou da espada depois que você se separou da espada depois que você se separou da espada a princesa trouxe ela aqui pois ela achou que aqui seria seguro ficar sob a minha visão ela continuou a lutar nas profundezas de hyrule nas profundezas de hyrule nossa o caminhão passando aqui e ela continuou acreditando que você retornaria ainda caramba que cena legal muito legal quando você usar essa espada contra calamity ganon ou contra a sua malícia ela vai como é que se diz se tornar ela vai dar como se fosse uma rajada de luz né o verdadeiro poder da espada irá se se manifestar mas fique tenha todo cuidado não abuse demais do seu poder se você usar sem necessidade o poder dela irá exaurir e não e você não vai conseguir mais utilizar se isso acontecer você deve esperar a espada recuperar eu sugiro a você que não só essa espada é suficiente para enfrentar o ghenon liberte as feras divinas antes de tentar encontrá-la o bom é isso vamos ah vamos entrar dentro da decu tree para ver o que que tem antes de finalizar esse vídeo vai que lá dentro tem uma shrine ó tem uma tem um negocinho legal aqui oxe é todo acomodado ó dentro da decu tree cara dá para morar aqui hein tem algo ó como se tivesse por aqui por aqui ó tem até coisas para comprar ó flechas ah de choque ó legal o que mais mas será que tem mais alguma coisa ah complete os caminhos Deus, deve ter alguma coisa aqui, deve ser alguma, algum testezinho ó, aqui na floresta, depois eu vou ler isso aqui com calma, é uma sidequestzinha aqui, bom, é isso né, eu vou dar uma olhada rápida aqui, mas nas redondezas aqui deve ter uma shrine escondida, que eu ainda não sei aonde tá, ó, será que eu tô no rumo certo? Não, bom, pra finalizar, vamos só escalar de Kukri até o topo, e aliás, eu vou usar meu poder de águia, e a gente finaliza esse vídeo, vamos só ver o que tem lá no topo dela, tô curioso, ó, como ela é grande, hein, tem as flores rosadas, ela tá bem mais bonita do que na época do Ocarina of Time, parece bem mais viva também, né, lá ela tava possuída pela aquela aranha lá, pelo poder do Ganon, e ela tava morrendo, aqui ela tá mais viva do que nunca, pelo menos é o que parece, aqui, o que temos aqui, deve ser mais uma sidequestzinha, bom, deixa eu ver aqui, é, daqui eu vou conseguir ver bastante da região, ó, dá pra subir mais um pouco ainda, eu acho, deixa eu ver, aí, pronto, daqui eu vou dar uma olhada geral, e é isso galera, eu vou finalizando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse gameplay, aqui de Zelda Breath of the Wild, um momento muito marcante, que eu não queria deixar de registrar e postar aqui no canal, se você gostou, é muito importante, deixa o seu like, comente aí o que você tá achando, o que você achou dessa região de Lost Woods, dos puzzles referentes até chegar a Master Sword, da história contada, comente aí, espero que vocês tenham curtido, eu vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui! Tchau, tchau!